Amor não chora não A vida já não faz sentido sem o seu abraço Acordo cedo, pensa ativo, não sei o que faço Sei que dei mancada, baby, hoje eu admito Chega de silêncio e vem falar comigo Eu não sou perfeito, mas eu gosto de você Meio problemático, mas tenta me entender Arrento maloqueiro, mas com o coração puro Quando digo que te amo, não tô em cima do muro na indecisão Você é minha princesa, eu sou seu vilão Não se preocupa não, tira do coração Não fica triste em amor, não chora não Não, não, não Vamos conversar Segura minha mão, então chega pra cá Então pega a visão Então pega a visão Eu fiquei com ela no momento de fraqueza Coisa da balada na brisa da bebedeira Eu tinha tomado isso, cavalo branco É bebida forte, é bebida de malandro Perdi o sentido e fui pra cama com ela Até me perdi no labirinto da favela Fiquei sem noção até caí no chão Acordei confuso, perdoa mozão Perdoa mozão Perdoa mozão Perdoa mozão Eu não sou perfeito, mas eu gosto de você Meio problemático, mas tenta me entender Arrento maloqueiro, mas com o coração puro Quando digo que te amo, não tô em cima do muro na indecisão Você é minha princesa, eu sou seu vilão Não se preocupa não, tira do coração Não fica triste, amor, não chora não Não, não, não Vamos conversar Segura minha mão, então chega pra cá Então pega a visão Então pega a visão Eu fiquei com ela no momento de fraqueza Coisa da balada na brisa da bebedeira Eu tinha tomado isso, cavalo branco É bebida forte, é bebida de malandro Perdi o sentido e fui pra cama com ela Até me perdi no labirinto da favela Fiquei sem noção até caí no chão Acordei confuso, perdoa mozão Perdoa mozão Perdoa mozão Perdoa mozão Elvecubi Elvecubi Salção Alô